Vamos agora a Passos falar com o Alex Cavalcante. Oi Alex, boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde a todos os ouvintes, né? E a todas as pessoas que nos acompanham pelas multiplataformas da Onda Oeste hoje, terça-feira. E eu confesso que eu quase confundi com uma segunda. Ontem foi feriado, dia do trabalho e hoje estamos de novo aqui na Labuta. Espero que vocês tenham tido um bom descanso, tá bom, Edgar? João Vitor, ontem a gente compartilhou o jornal. E hoje, nós estamos trazendo uma pauta interessante. Todo mundo já sabe, né? Que a hegemonia do vôlei, o pão de queijo do vôlei mineiro, dominou os últimos anos, né? E principalmente na Superliga agora. E hoje, nós estamos recebendo com exclusividade, nada mais, nada menos, que um dos grandes responsáveis por esse sucesso todo. Ele, que há pouco mais de seis, sete anos, assumiu a Federação Mineira de Vôlei, Tomás Perdigão Mendes, primeiro, muitíssimo obrigado por atender o pedido da Onda Oeste, por nos receber e é uma honra, um prazer falar com o presidente nessa terça-feira, principalmente, né, sabendo que tanto na final da Superliga Masculina, quanto na Superliga Feminina de Vôlei, nós teremos mineiros em quadra. Que maravilha, que trabalho lindo. Tomás, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Alex. A gente também está muito feliz em poder proporcionar a esse público mineiro, que tanto ama o vôlei, que tanto tem o vôlei dentro do seu dia a dia, não só essas finais, mas todo um trabalho realizado em relação à nossa modalidade. Então, estamos muito felizes, não só, né, não é só o resultado que nos move, mas o trabalho de engenharia em quadra, que é o que a gente acredita muito no sucesso, que é o clube junto à federação. Então, isso tem deixado a gente também muito orgulhoso de toda essa parceria. Tomás, como que você conseguiu fazer do vôlei mineiro essa potência do esporte no Brasil e até mesmo no mundo? A prova disso é, como eu disse aqui na nossa introdução da entrevista, essa final pão de queijo, né, tanto no masculino quanto no feminino, Sala Cruzeiro já foi campeã em cima do Minas, com o Cubano Lopes jogando demais da conta com a aposentadoria do Visoto, que se despede das quadras. E agora nós teremos uma final da Superliga, também pão de queijo, né, entre Paiaclube e Minas do Minas, que tem aí a ausência da Carol, não sei se ela volta, mas que tem um grande time à base da seleção brasileira. Enfim, você é o grande responsável por isso, porque você coordena com brilhantismo a Federação Mineira de Vôlei e dá aí o resultado desses quadros. Me fale dessas finais, como que foi para a Federação acompanhar toda essa Superliga, essa temporada 2022 e 2023? É assim, primeiro, eu não me sinto pessoalmente responsável por isso. Eu acho que é um trabalho, muitas pessoas, é um trabalho feito a muitas mãos, né, como eu disse aqui, o trabalho dos clubes em Minas é um trabalho forte, que a gente consegue desenvolver grandes parcerias. Então, eu agora há pouco mesmo, estou aqui na sala da diretoria do Prato, fazer uma ligação com o presidente do Minas. Então, a gente tem toda uma parceria entre os clubes, sabe? Então, isso é que nos move, isso que tem sido a grande responsabilidade todo esse trabalho. E aí, lógico, a gente está muito feliz em estar aqui em Uberlândia, fazendo esse jogo, vai ser um grande jogo, a gente tem certeza. Como você disse, o Sata já foi o campeão no último domingo, mas a gente espera aqui casa cheia, um jogo, um espetáculo maravilhoso, para que a gente possa realmente brindar o torcedor de Minas Gerais com essa grande partida. Você acompanhou a final, eventualmente, né, da Liga, da final masculina. Mais ou menos, mais ou menos. A gente estava aqui no Praia, com o campeonato mundial de voo de praia. Então, eu fiquei aqui realmente só no celular, aqui tentando não conseguir estar presente em São José. Mas faz parte, acho que a gente já tinha todo esse planejamento. Mas é isso, a gente está respirando muito o vôlei e tem feito aí, realmente, esse trabalho junto com todo mundo aí. Mas eu queria que você comentasse sobre o Cruzeiro. Porque a Superliga, ela começou em 1976. E o Cruzeiro é um clube recente, né, de 2010, 2011. Mesmo assim, já são oito títulos nacionais, quatro títulos mundiais. Me fala um pouquinho do Cruzeiro. Você, ali, diretamente, na presidência da Federação Menina. Então, você acompanha esse trabalho do dia a dia do SADA. Onde está a receita do sucesso? Ah, com certeza. O SADA é um time, hoje, que tem no seu DNA toda essa competição, toda essa questão, vamos dizer assim, de espírito vencedor. Desde o início, o clube sempre procurou sediar campeonatos mundiais. O clube sempre apostou em jogadores, né, que tenham potencial aí a nível internacional. Então, toda essa sinergia em volta, né, do clube, em volta da gestão liderada pelo Vitório Medioli, e tem realmente um diferencial que eles hoje têm, como eu disse, no DNA, um espírito muito vencedor. E isso tem dado muito certo. O SADA realmente tem apostado em fichas importantes para o crescimento lá do projeto. E realmente eles merecem todos esses títulos que têm conquistado. Nós estamos falando bastante, você percebeu, que do vôlei profissional, do vôlei adulto. Mas agora eu quero entrar na parte que realmente interessa aos ouvintes, aos telespectadores, e ao pessoal que é apaixonado pelo vôlei, né. A Federação Mineira, ela tem trabalhado bastante, eu acompanho o seu trabalho desde 2017, eu sou testemunha disso, a questão do vôlei no interior, né, e também da questão das categorias de base. O Minas é um grande formador de atletas, e a gente está passando por isso em várias cidades. Me fala do trabalho de base, de que forma que a Federação Mineira, dentro da sua gestão, tem fomentado esse trabalho para a gente ter novos atletas, novos jogadores e novos talentos para o vôleibol brasileiro. Não, ótimo. Eu também gosto muito de falar, né, ter um carinho muito especial pela categoria de base, por tudo que é realizado dentro do nosso estado. Então, a gente procura estar sempre trazendo o vôlei para o interior, é muito importante. Hoje a gente desenvolve trabalhos através de assessorias regionais, então a gente consegue ter um representante em São Lourenço, um representante aqui em Uberlândia, um representante em Patinga, para justamente poder potencializar o vôlei de base em cada uma dessas regiões. A gente está iniciando um trabalho na Zona da Mata, temos aí alguns desafios no Norte de Minas, mas esse é um formato de gestão que a gente acredita muito e que realmente tem dado certo. É claro que a questão de trabalho de vôlei na base é sempre muito constante, não adianta você trazer ali alguma coisa só para um ano, tem que ser coisas a médio e longo prazo. Então, os clubes nossos têm conseguido sim fazer bons projetos, mas a gente precisa sempre mais. A base eu sempre falo que jogar, 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 jogar e jogar. Mesmo assim ainda não é suficiente, precisa de muito trabalho, precisa de muito acompanhamento, mas é realmente uma luta incansável, por isso a gente tem hoje representantes para poder nos ajudar dentro das regiões do estado. Bacana. Ô Tomás, eu sei que o seu tempo é curto, você está aí fazendo um alinhamento para final desse final de semana, entre Praia e Minas. A CBV, é claro que a gente tem que fazer essa pergunta, porque eu acho que todo mundo que é apaixonado pelo vôlei, e todo mundo que principalmente é mineiro e acompanha o seu trabalho, a CBV está com o mesmo presidente desde 2013, ele até se afastou agora, o rodamento da tarde está no lugar por questões de doença, desde fevereiro, com uma licença de 90 dias. Mas eu espero, como apaixonado do vôlei, como comentarista esportivo, como jornalista, como ex-atleta amador, te ver na CBV, você comandando o vôlei brasileiro, porque a gente sabe da sua capacidade, do seu talento, e principalmente da sua humildade. A gente entende que você recebe esse tipo de propósito, tem esse tipo de elogio em todos os cantos de Minas, e mesmo assim você consegue tranquilamente manter a humildade, sabe que vai chegar o momento que vai começar. A gente sabe também que tem as questões políticas que envolvem isso, mas a pergunta que não quer calar, Tomás, você está preparado para ser o presidente da CBV? Eu estou preparado para encerrar o meu mandato aqui, eu só tenho mais dois anos de mandato da Federação Mineira, fui eleito pelos clubes num segundo mandato, a gente tem aí toda a confiança e dia a dia com os clubes, e é claro, a gente quer ver a melhoria do vôlei, a gente quer ver o crescimento do vôlei em todas as categorias, não só o vôlei de quadra, mas também o vôlei de praia, a gente está sempre preparado para novos desafios, mas como você falou, existe todo um contexto político, existe todo um contexto técnico também, a gente está trabalhando forte para cumprir o compromisso que foi com os clubes há seis anos atrás. E aí, se daqui a anos a gente entender, dentro de uma situação que a gente pode contribuir com o vôlei, eu vou estar preparado, não digo como presidente, mas estou preparado para ajudar a levar um pouco desse nosso trabalho de Minas Gerais para o resto do país e que a gente consiga realmente fazer com que o vôlei cresça cada vez mais em todos os cantos do país. E o que é bacana para o pessoal que está nos acompanhando, tanto pelo rádio ou pelos nossos canais, justamente pelo Spotify, independentemente da plataforma, que quando eu falo desse trabalho brilhante do Tomás Mendes à frente da Federação, a gente pode provar, porque se você acessar hoje o site da Federação Mineira de Vôlei, você vê que eles trabalham com uma transparência que às vezes nem existe no setor público, mas que a Federação tem esse compromisso, balanço fiscal, emissão de nota fiscal, compromissos, agendas, tudo que você pensar que envolve a Federação Mineira de Vôlei, você consegue encontrar isso no site. E o que é bacana também é a equipe de trabalho dentro da Federação Mineira, você encontra no portal da Federação. Isso mostra que a cara do líder é a cara de toda a equipe e é o sucesso. É claro que a gente tem que evidenciar mesmo o trabalho dos clubes, o trabalho que faz o Cruzeiro, que faz o Minas, o Praia, enfim, mas a gente tem que falar que existe essa parceria da Federação, porque ela é fundamental e que às vezes a gente não vê ela com tanto êxito nos outros estados. Está acabando agora a temporada dos clubes, e para a gente finalizar, vem aí agora a temporada de seleção brasileira. Qual a sua expectativa? Tanto para a seleção masculina quanto para a seleção feminina, vai ter muito mineiro em quadra, vai ter muito pão de queijo vestindo amarelinha, né, Tomás? Com certeza, com certeza. Eu acredito que Minas Gerais sempre traz atletas, sempre traz profissionais também, nas condições técnicas, não só da categoria adulta, mas na categoria de educação. Então, assim, a gente espera realmente sempre a seleção brasileira no vôleibol internacional, sempre entra para ganhar. Então, tem vários torneios importantes aí, como sul-americano, pré-olímpico, a própria Liga das Nações. Então, a gente espera que os treinadores das seleções consigam preparar, né, eu vejo que esse ano é um ano muito preparatório, para que a gente tenha muita força na Olimpíada de Paris em 2024, que já é logo ali. tanto na categoria de base também, é ano de campeonatos mundiais, a gente tem campeonatos sub-19, sub-21. Eu tenho certeza que a CBV vai fazer uma excelente preparação, vai fazer um excelente período de treinamento, para que as seleções continuem brigando nas cabeças e possa representar ao futuro o nosso país. 2024, o ano de Olimpíadas de um ano que o Tomás com certeza vai estar na CBV, a gente torce por isso. Desde já, muito difícil, obrigado, viu, Tomás, por essa entrevista, por esse bate-papo. Eu tenho fama de ser o que dão, e antes da gente ir para o intervalo comercial, você vai estar aí na final entre Praia e Minas, se conseguir uma camisa aí autografada para a gente trazer, para fazer um bingo, um sorteio para o Hospital Regional do Câncer de Passos, vai ser um grande presente. Bom, vamos combinar. Um abraço, um abraço, pessoal. Um abraço, muito obrigado, sucesso. E eu estou esperando o meu camarote, tá? Você me deve um camarote da seleção. Um abraço. Então vamos embora, vem para cá, nada mais. Obrigado a você, pessoal, um abraço. Um abraço.